A parte física, graças a Deus, eu sempre desculpei. Eu acho que mesmo que eu fico ligado a você, não afeta nada. Acho que a parte física não tem nada a ver não, a parte física também. Você vê se tem alguma dúvida no buchuário, o pessoal estava falando que você estava no buchuário, no buchuário. A que você deve? É desgaste físico? Você preferiu ser poupado por um desgaste físico? Ou foi alguma lesão maior? Não, foi um desgaste mesmo. Até fiz o exame e não deu nada. Foi só um desgaste mesmo. Estava acontecendo a sequência de jogos, jogos pesados, jogos às vezes na chuva. Ele teve um desgaste e eles resolveram poupar de algum tempo para poder cuidar. O esporte dentro de casa tem feito seu papel, vencer o Cruzeiro, agora o Curitiba, mas fora de casa, foram três jogos com o Valdemar Lembre, dois empates e uma derrota contra o Palmeiras. Na hora de ganhar agora, já que são dois jogos em sequência fora da ilha. É a hora certa de ganhar, a gente está numa crescente muito boa e estamos precisando ganhar um jogo fora de casa para a gente sair dessa situação enquanto a gente se encontra. E vamos procurar jogar lá da melhor forma possível, igual a gente vem jogando na ilha, para poder sair contra o Vitória. E a hora que a gente deu o pauta. Pode, pode, pode. Não só os dois próximos jogos, mas pegando os quatro jogos de esporte, vocês vão fazer três jogos fora de casa. Você acha que essa sequência é decisiva para o esporte na competição, tendo em vista que vocês não vêm apresentando aquela boa campanha fora de casa? Vocês pegam Corinthians, Portuguesa, tem um jogo em casa e sai para pegar o Atlético Mineiro? Decisivo é decisivo, todo jogo é decisivo. A gente não pode pensar que o campeonato vai acabar também já na próxima rodada, já com Corinthians. Então todos os jogos vão ser decisivos, todos os jogos vão ser combatados, vão ser uma final praticamente. Então a gente tem que entrar todo jogo como se a gente estivesse jogando na ilha, jogando em casa, para que a gente possa sair contra o Vitória. O que é que o jogador tem que fazer para jogar a maior parte dos jogos de um campeonato tão longo como esse? É, você tem que procurar se cuidar e sempre estar fazendo um trabalho de fortalecimento na academia, fazendo um trabalho histórico que o professor Eduardo, o Takam, o Guilherme sempre estão passando para a gente. Então a gente sempre procurar estar fazendo esse trabalho que aí a gente previne muitas vezes. Oi Thiago, essa função que tu faz hoje no esporte, chegando mais à frente, é praticamente um meio ofensivo. É novidade para você? Está te agradando o fato de você ter essa liberdade de chegar ao ataque? Bom, sim, eu já estava trabalhando mais ou menos nesse esquema, já estava tendo um pouco mais de facilidade para sair, né? Estava me dando mais oportunidade para sair. Sempre agrada a qualquer um, né? A gente sempre chegando lá, o volante sempre gosta de chegar, o Márcio gosta de chegar, mas a gente tem que saber primeiro que a gente tem que fazer a nossa marcação bem forte ali no meio campo, para depois procurar conseguir chegar lá no ataque. E aí